Hoje vamos reagir ao preparo de algumas comidas de rua lá de Taiwan, então se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, deixa o like aqui no vídeo e se inscreva aqui no nosso canal, ativando o sininho de notificações. Bom, vamos ver aí mais um vídeo do canal Dancing Bacons, aproveite também e visite o canal do criador original do conteúdo, o link está na descrição do vídeo logo abaixo. Vamos lá então, ver o preparo de algumas comidas de rua lá de Taiwan. Aqui é uma barraquinha, parece que é um sanduíche com bola de arroz, uma bolinha de arroz, ou será que é recheado? Vamos ver. Está parecendo que é recheado, eles vão fazer tipo um bolinho. É isso mesmo, olha. É, você vê que o arroz deles fica bem diferente do nosso, né? A gente gosta muito do arroz soltinho. O deles lá, até para poder dar forma aos pratos, é um arroz mais molhadinho, ele fica mais grudento. Então, consegue fazer essas bolinhas, consegue fazer molde, então, é diferente aí do nosso. Coloca um tempero aqui, parece que uma mistura de carne e de uns vegetais, isso daí eu não faço a menor ideia do que seja. Pessoal com luva. Pessoal com luva. Avental. Esse moço que está de avental. O avental está limpo também, né? A gente compara, por exemplo, com o pessoal da Índia, do Paquistão. Pessoal que usa avental, né? Aqueles que usam o avental todo respingado, parece que nunca foi lavado. É a diferença, né? Claro que aí eles têm muito uma estrutura, mas é uma barraquinha. Você vê a diferença do cuidado com o preparo do alimento. E aí, será que esses dois recheios aqui são diferentes? Estão do mesmo tipo. É isso daí, ele colocou mais um daquele negócio ali. Tem só uma torradinha. E aí, eu não sei o que é isso daí. Um rolinho. É, quem souber aí, comenta logo abaixo, por favor. Não estou identificar o que é aquilo ali, não. Ah, aqui está falando. Vamos lá. É um cogumelo com chili. Aí, radish, rabanete. Tófilo. Não estou lembrando o que é a tradução. E alguma coisa de porco. Tipo um torresmo. Pode ser que seja um torresmo, gente. Um... Alguma coisa ali. É... Feita com... Grita, né? A partir de porco. Cara, o negócio é grande. Olha como é que o arroz deles fica bem... Bem... Grudadinho. Ele deve estar bem quente. Trapdog é... Vagem. Pode ser vagem. Não sei. Agora... O que é isso daí, gente? Peraí, ovas de sapo? É isso mesmo? Está aparecendo. O que é isso, gente? Pelo menos é porque está no título. Vamos ver se é. Aí, ó. Ah, tá. É aquele mesmo negócio que eu falei com vocês. Acho que foi no vídeo passado. Vocês falam aqui que são ovos de... De... De sapo. Mas, na verdade, é sagu. Eles chamam de bolas de tapioca. Como é sagu, gente? Uma bebida aí. Mas eles gostam bastante dessas bolinhas. Parece que é bem denso. Olha só a dificuldade para o negócio misturar. Ela sempre toma uns negócios, experimenta tudo com uma cara boa, né? E agora... Caramba, o cara me... Está indo de maçarico. Caramba, o cara é um bife. Aqui que eu não ligo a grelha. Olha só o negócio que é bem desfiado, ó. Só os pedacinhos. É carne lá. Eles costumam temperar depois. Eles costumam preparar sem o tempero. E aí você serve ou com um molho. Ou então passa um salzinho depois. De um modo um pouquinho diferente, né? Porque a gente está acostumado a ver aqui no Brasil. Bem, gente. Eles fazem tudo em maçarico. Que diferente. Agora, essa carne aí, dependendo do tempo de tirar no maçarico. Pode até queimar um pouco, hein? Então, vamos comentando logo abaixo se vocês experimentariam algum desses pratos aí que eu... Aparecendo no vídeo. Pratos, bebidas. É interessante. É interessante. Eu já vi, tipo assim, o maçarico sendo usado para finalizar. Mas para fazer mesmo uma carne, alguma coisa assim. Primeira vez. O que é isso? Aí, tá vendo? Esse tempero no final. Não sei se isso aqui é alho. Aí, ó. É sal com pimenta preta. E aqui são os dentinhos de alho. Isso mesmo. 3 dólares e 79 cents. Tá bonita, cara. Tá bonita, cara. Essa carne. Como é que tá macia? Só tem que ver se... Tá bem cozido. Vamos estar mais ao ponto. Gostou. Tem jeito. Tem jeito. Ela gosta do... Eu acho que é... Eu não sei. Eu não lembro de ter visto ela não gostar de alguma coisa que ela experimentou. Eu não me lembro. Tá aí, gente. Mais um vídeo de comida lá de Taiwan. Se você gostou, por favor, deixa o like. Se inscreva aqui no canal. Eu tô trazendo vídeos aí. Sempre às 7 horas da noite, horário de Brasília. Vídeos novos todos os dias. Então, se você gosta de conteúdos de react. Não apenas de comidas de rua. Eu tô focando mais em comidas de rua. Que é o que tá alavancando aí o canal. Mas o canal aqui é de tema livre. Então, de vez em quando eu trago uns vídeos de viagens. Enfim, de aleatoriedades. Mas, se você gosta desse tipo de conteúdo. Por favor, se inscreva no canal. E ative o sininho de notificações. Que eu tenho certeza que você vai gostar. Ok? Então, eu fico por aqui. Valeu demais por assistir. E até a próxima.